Então hoje eu só quero parabenizá-la pela grande pessoa e pelo grande programa que você tem, que tá aí há 20 anos levando muita alegria, muita felicidade para jovens, não somente para elas, né, com o grande evento que você faz todo ano, que é o Miss Mato Grosso Estudantil. Então hoje só quero que você saiba, que eu gosto muito de você, que você vai estar sempre aqui do lado. É, lembrar do programa Variedade é lembrar da melhor fase da minha adolescência, em que eu curti Asa Sem Café Bar, curti o Café Cancun e as domingueiras do Jerônimo. Então o João, ele esteve sempre presente aí, cobrindo os melhores eventos. Então desejo mais sucesso ainda, João, para o programa Variedade e sua equipe. Meu amigo João de Oliveira, meus parabéns pelos 20 anos de programa. João de Oliveira, 20 anos não é para qualquer um, né, meu amigo? Sucesso, Deus te abençoe sempre, meu amigo. Conte sempre comigo. Para você, João de Oliveira. João, eu quero agradecer você muito. Eu conheci você há muito tempo, há 20 anos atrás. Você que abriu as portas do mercado de trabalho para mim. João, estamos juntos. Obrigado. Parabéns, meu amigo, pela sua agarra, coragem e determinação. Sucesso, João. Para você. Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui o DJ Joilson chegando para deixar os parabéns aí ao programa Variedades. Parabéns, João de Oliveira e toda a sua equipe por 20 anos de sucesso, 20 anos de história, viu? Vocês merecem esse sucesso que vocês têm. Obrigado por sempre estar dando espaço para a gente estar divulgando os eventos, dando espaço para divulgar nosso trabalho também. Vocês merecem, viu? Parabéns, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu. Um abraço do DJ Joilson. Oi, tio João, tudo bem? Hoje eu estou aqui para parabenizar você pelos 20 anos do programa Variedades. É isso aí. Eu desejo que Deus abençoe sua trajetória profissional e que você continue com cada vez mais sucesso. Beijos. Tchau, tchau. Oi, primo. Parabéns, hein? 20 anos, hein? 20 anos não são 20 dias, né? Então, assim, prova que você se consolidou através de muita garra, de muita perseverança. Então, hoje, parabéns é para você. Parabenizar o meu amigo João Oliveira, que está completando 20 anos do programa Variedades. Ele é um cara excepcional, velho. É um amigo mesmo, é um parceiro. Abraço, meu amigo João. Até mais. Para você. E aí, João, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Parabéns pelo programa. Esses 20 anos de programa, 20 anos de luta. Eu acompanhei sua carreira desde o começo, desde aquela luta, daquela correria sua para lá e para cá. E você está hoje aí, conseguiu sobreviver até nesse programa, que eu sei que não é fácil, João. Então, parabéns para você. Sabe que você mora aqui. Fica com Deus e sucesso. Passando para parabenizar o programa Variedades pelos seus 20 anos, do meu amigo João de Oliveira. Que Deus continue te abençoando e te iluminando, garotinho. Para você. Boa tarde, meus amigos do programa Variedades. Boa tarde, João Oliveira. Bacana pra caramba. Hoje uma data bem especial, né? 20 anos do programa Variedades. Esse programa que, com certeza, faz parte da história de Cuiabá, Varza Grande, assim como no Mato Grosso. João, obrigado por tudo, meu irmão. Sucesso para você. Sucesso para o programa Variedades. Conte sempre comigo, tá? Tamo junto, irmão. Um abraço. Passando aqui rapidinho para dar um grande abraço no grande amigo meu, João de Oliveira. Parabenizar pelos seus 20 anos de programa Variedades no ar. Você é meu parceiro, você sabe disso. Tamo junto sempre. Sucesso para você que venha 20, 30, 50 anos de programa Variedades para todo o estado de Mato Grosso. Você merece, meu amigo. Tamo junto sempre. Pra você, 20 anos. Parabéns, João. Parabéns do programa Variedades. João Oliveira, um grande parceiro, um grande amigo aí. Tamo junto, João. Fala, meu povo. É com muita honra que estou aqui mandando esse recado para o meu parceiro, João Oliveira. 20 anos de sucesso no programa Variedades. Essa história que coincide com a história da Valtinho Produções, com a família Lua Morena. E eu tenho que parabenizar o João pela persistência, pelo profissionalismo, por ser essa pessoa de posicionamento firme. Polêmico, claro, às vezes, mas com certeza é um cara que, com certeza, ele não dá tapinha nas costas, não. Se ele é seu companheiro, não te abandona na estrada. Aproveitar a oportunidade, mandar um abraço a todos os componentes do programa Variedades aí, quais eu cumprimento na pessoa do Quilila, da Gazela, o pessoal aí que fica por trás dos bastidores, mas que também fazem parte do sucesso desse programa. João Oliveira, vida longa, obrigado pela sua amizade, obrigado por você defender o nome da Valtinho Produções, da família Lua Morena, e que Deus possa te proporcionar outros 20, 30, 40, 50 anos de programa. Tamo junto. Parabéns pra você. Fala, meu irmãozinho João de Oliveira. Como que você tá, meu irmão? Vem passar aqui, João, pra parabenizar você por 20 anos do programa Variedades. Que é isso, sucesso aí do entretenimento, sucesso da Noite Cuiabana. Nossa amizade é das antigas, né, João? Vim aqui falar de você, sempre é uma honra, um cara sempre prestativo, um cara que sempre tá disposto a ajudar, sempre tá com nós aí nessas empreitadas aí do show business. Então, quero dar meus parabéns pra você por 20 anos desse programa maravilhoso. Tive o prazer esses dia a dia aí, você tá me homenageando aí, né, João? Então, hoje tô eu aqui passando pra dar os parabéns pra você, que você continue sendo esse cara bacana, esse cara aí que todos gostam, um cara que tá sempre presente, sempre conversando com os artistas, sempre levando o nome de Cuiabá aí, né, João? Pro Brasil inteiro, sempre falando bem da nossa cidade aí pros artistas. E isso aí é muito importante, né? Então, eu vim aqui, dar minha pequena homenagem aí pra você, que você continue sendo esse cara bacana, batalhador, e tamo junto sempre, porque nossa amizade é das antigas, né, Joãozinho? Já tamo aí mais de 15 anos de amizade aí, você tem 20 de programa variedades aí, ó. Cinco anos antes, você já tava iniciando o programa, e logo em seguida, depois de cinco anos, a gente se conheceu, temos aí uma amizade boa. Oi, meu filho João de Oliveira, eu estou aqui para te homenagear pelos 20 anos do programa variedade pra você, que com muita fé em Deus, com muita luta, você venceu. É o sonho que sempre você teve, graças a Deus. Você faz com muito carinho, muito amor, e com muita dedicação, e com muita responsabilidade. Esse é o tudo. E agradeço também todos os fãs do programa variedade, porque vocês fazem tudo também por nós. E eu fico agradecida, Deus que abençoa cada um de vocês, e eu agradeço muito, porque eu estou muito feliz com o meu filho, realizando o sonho dele. Beijo pra meu filho, Joana Bé Guilherme Vieira, e pra todos vocês. Nothing more for you.